Para iniciar a comparação, o iPhone 14 é um smartphone 5G Dual SIM, com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o iPhone 13 Pro Max também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 14 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 13 Pro Max, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora na parte traseira do iPhone 14, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 13 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 14 foi lançado com o sistema iOS 16 e processador hexa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 13 Pro Max veio com o iPhone 13 Pro Max, veio com o iOS 15 e processador hexa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3279, o iPhone 14 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 13 Pro Max conta com bateria 4352 e com armazenamento de 128 ou 256 GB ou 512 GB ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 14 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica, modo cinema, ação e noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto